O dia que a gente puder ter aqui cadeiras e mesas, e a gente dizer assim, conversa aí na mesa que você está, com a pessoa que você está. E se você conversasse primeiro, rapidamente, um minuto e trinta segundos, o que é uma coisa profana? Quando você fala assim, isto é profano. A palavra profano, profana, como é profana? Um, esse negócio aqui é profano. Isto é profano. Aquilo é profano. O que é profano? O que é profanar? O que é profanidade? Começa rapidamente, o que é profano? Alexandre, você, Alexandre, a filha, vocês podem conversar, vocês podem falar assim, cada um na sua, pode conversar breve, não. O que é profano? Começa rapidamente. Porque, às vezes, a gente ouve as palavras, aí isso é sagrado, isso é profano. E a gente vai repetir o conceito, isso é bem, para pensar, não é? O que é profano? Ok? Já deu para conversar? Abriu rapidinho? Um, dois, três e... Ok. Quem pode dizer, rapidamente, a segunda palavra? O que é profano? Uma coisa profana? Não é só mais profanizar, profanidade, isso é profano. Pronto, já foi dado o sinal aí. Isso é profano. É claro. Mas, é claro. É claro. Sabe como é que eu vou responder? Gente, até o Sorra contava. Até o Sorra contava. O que é profano, fez uma crítica, martimou para Jesus, e disse, o que é que estão fazendo com o meu nome? Estão botando o ar no meu nome. Quem foi que fez isso, é sagrado? Deixa para lá. Isso foi profano, que você acabou de dizer. O que é profano? O que é profano significa o quê? Michel? É. Hã? O que é profano, o que não é sagrado? Gente. Era a resposta mais rápida, mais prática. Não é? O que é quente? O que não é frio. O que é dia? O que não é noite. Aí eu vou aproveitar, devolver para Michel, e para Dudu, que eu vi que seja pesado. Então, o que é sagrado? Então, ela disse, o que é profano? O que não é sagrado? É isso aí. E o que é sagrado? Olha, aqui já responderam. A pata é contínua, não é coaçuda. Só tem nada. Vai ser. Quer dizer, vão ficar me mal usando ele também. Vai cantando agora. Valeu. Liga, galera. Agora eu ia dizer isso mesmo. Tá certo. Agora Michel, qual o pior é que eu ia dizer? Ia dizer. Mas agora você vai dizer, vai ter uma janela. Mas o que é profano? Mas eu creio. Agora foi. Então, eu penso que é tudo aquilo que se fere, é aquilo que é considerado sagrado. Tá. Então, como? Isso é algo relativo. Eita, aquilo que a pata está conversando. Porque o que é sagrado está a um, pode não ser sagrado para o outro. Tá certo? Tá certo ou tá errado? Certo. Gente, o tema da mensagem de hoje é simples. Profano e sagrado é em Amós e Jesus. Por quê? Porque a festa que nós fizemos hoje, ela é profana ou é sagrada? Para um, será que está dizendo que a festa que a gente faz é uma festa profana? Para a gente é sagrada. Mas para a igreja do Pinheiro, quem faz não é possível, não é? Para ver que é sagrada, tem que ser. A gente já faz bem. Não é? Mas, por exemplo, isso daqui, que é uma peneira decorada com chifras e fitas, símbolo da cultura popular nordestina. Isso é considerado profano. Na maioria, isso é uma das igrejas evangélicas brasileiras. Banderola, dentro de um santuário, é uma coisa inadmissível. Porque isso aqui é profano. Isso não é sagrado. O cabichére do Erasmo, estão certos. E eles que se chamam, me ajudam. Milanda, Milanda, Milanda. Wil, fica mais fácil. Wil, deixa que você está correta e a Michele e o Erasmo também. Porque uma coisa pode ser considerada sagrada por um grupo e pode ser considerada profano por outro. E uma coisa pode ser considerada profana por um grupo e pode ser considerada sagrada por outro. Me permita só dizer o que a Coréia volta em Milanda rapidamente diz profano. Tratar com o Espírito as coisas sagradas. Fazer delas uso profano. Fazer mau uso do que é preciso. Injuriar, ofender, imaculado. Isso é profano. Aí, sagrada, oferir o século de caráter por meio de cerimônia religiosa, consagrada, dedicar a Deus, vencer, venerar, respeitar alguma coisa sagrada. Então, isso que ela já falou, que a Michele também acabou comportando, mostrando que sagrada, essa mesa, pode ser considerada sagrada por um grupo e o outro grupo chegar e dizer assim, eu não vejo nada de sagrada por um grupo. Essa ideia tem. Essa ideia tem de tempo sagrado, mesa sagrada, altar sagrado, cadeira sagrada. Isso é féter e testamentário. Foi o povo judeu, lá no Antigo Testamento, que começou a dizer, esta treta é sagrada. Esta cadeira é sagrada. O prédio tríplico é sagrado. Aí vem o outro testamento com Jesus e ele vai dizer, e depois os evangelistas e aqueles que vão dar a... Carina já está lá dizendo, eu sou sagrado. O meu corpo é sagrado. Porque eu sou santuário do Espírito Santo de Deus. Eu já disse em outras ocasiões, e é um detalhe que tem que todo mundo observa. Quem é que veio do católicismo? Levanta a mão. Mas quem foi católico praticando? Não é aquele sujeito, não. O dedo sabe que tinha que sair dele. Praticando. Pronto. Então, responda aqui rapidamente. Aquela luzinha que fica acesa no sacrário, ela pode se apagar? Sim ou não? Por que não? Não. Ela é o símbolo de que o Espírito Santo está presente todo o tempo ali dentro. Mas particularmente, aqui é uma análise crítica. Isso, para mim, gera um problema na conduta ética do cotidiano do católico. Como a gente vive do catolicismo muito protestante, nós começamos a desenvolver a ideia, Luciano, de que aqui é sagrado. Então, aqui eu não posso falar grosso com ninguém, aqui eu não posso ser desanegante com a esposa, aqui eu não posso ser desanegante com a companheira, aqui eu não posso ser maledificado. Aqui. Porque tira a sandália com os teus pés, porque o lugar que você está pisando é sagrado. Aí nós pegamos isso e trouxemos o sagrado, para esse prédio. Quando sai daqui, em casa, no carro, no restaurante, no ponto do ônibus, vira-me o satanás. Aí o satanás de um mandou dizer que não me bote nisso. Quer dizer, ele está aqui. Você vai ficar. Você vai ficar. Entendeu? Então, isso gera esquizofrenia. As pessoas são muito bem comportadas no templo, porque é um lugar sagrado. Mas quando saem do templo, só a graça e a misericórdia de Deus. E isso é um problema teológico. Porque o sagrado está em mim. O meu corpo é sagrado. Por isso que eu tenho que tratar todas as pessoas. Dentro do culto ou fora do culto. Na verdade, o pastor Caio Fábio, nos seus tempos lábios, dizia que o culto nunca se encerra. A gente diz, estamos acabando o culto. Não. Esse é outro problema. O culto não pode acabar. Não me lembro se foi ele que disse que se não há vida no culto, é porque não há culto na vida. Ah, esse culto está tão frio e simples. Porque você não tem culto na sua vida. O culto é uma constante. É na comida, é cozinhando, é brigando em casa. Porque ninguém aqui é super herói. Ninguém aqui é super arsco. Somos homens e mulheres de carne e osso. Ora sagrados e ora profanos. Ou não? Sim. Ora somos a coisa mais linda do mundo. Que dá vontade de pegar e levar pra casa. E ora diz assim, nem se arrem em conta. Eles falam que eu me perdi. Sagrado e profano. Então, queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, que é do grupo Rapa. Daí vai ter que apagar as luzes, a conversão da logística. Aqui não tem. Por exemplo, quando eu falo assim, pra entender lá quem acaba sentando. E quem tá sentando, acha que é muito calculado e treinado. Então, com o sininho, vai começar. Não lembro, tá certo? É assim, tudo improviso. Mas um vídeo horário, as que rola. O Rapa pegou uma questão do Luiz Gonzaga e fez isso aqui. E aí Tchau. 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 Isso é do mundo, isso não é de Deus. E essa história de dizer que isso é do mundo, não é de Deus, irmão, seria na nossa cabeça um brilho terrível, porque a gente sai cruando mosquito, incluindo camelo. Eu lhes pergunto, aonde está o profano nessa canção, e em muitas canções, inclusive, eu iria trazer aqui, e para o Juarez, não vim, alguns livros evangélicos, de cantores evangélicos famosos, cheios de profanidade. Quer dizer, porque senão, eu não iria ter uma tecnologia essa noite. Mas eu iria mostrar aqui, música de cantores profanos no mundo, que falam muito mais dos alunos do reino de Deus, do que músicas de gente atualmente com bíblia na mão, que destina o ódio, disfarçado das suas letras ditas evangélicas. Mas para a gente não ficar essa noite aqui, estamos diversando o nosso aluno, dando a opinião, eu acho, eu acho, eu acho, eu queria lhe contar para o texto bíblico. Porque não existe coisa melhor do que ler o texto bíblico. E aqui, eu participo em um recalto, na quinta-feira, e eu disse nesse recalto, A igreja evangélica é interessante. Aquilo que ela acha que vale a pena resguardar como está escrito, e é contra o outro, ela faz questão de voltar na parede. Mas aquilo que atinge a ela, e aos seus líderes, ela faz questão de dizer, não é bem assim. Então, irmãos, eu sempre acho que a vida tem que ser lida de forma crítica, contextual, mas se é para ler literalmente, para ferir o grupo, a gente tem que ter a ousadia, e a coragem de ler, porque é todo mundo que sai ferido. E já tem que o campeão gosto, a morena da Silva, se ele está pegado a mão, não fica um, irmão. Porque se a gente for tentar ser salvo por mérito, não fica um. Mas a gente acaba esquecendo isso de vez em quando. Então, eu queria mostrar em a nós, o que é profano e o que é sagrado. E eu não sei se vocês vão perceber como eu vou perceber, mas eu não vou comentar nada. Eu quero só ler o texto, e no final fazer uma pergunta desse texto, para ver se a gente está na mesma sintomia. Eu estou falando que é a nós, profeta nós, antigo testamento, capítulo 5, a partir do capítulo 7, quem encontrou a diga-lenda? A nós, 5, 7. Prestem atenção, por favor. Vocês estão transformando o direito em amargura, e atraindo, e atirando a justiça no chão. Aquele que fez as plenas em Moriam, que faz a escuridão alvorada, teve um dia muito escura. Aquele que chama as águas do mar, e as espalha-se da faça da terra, Senhor é o seu dono. Ele traz, repetindo a destruição sobre a fortaleza, é a destruição que vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aqueles que defendem a justiça dos tribunais, e detestam aqueles que falam a verdade. Vocês oprimem o pobre, e forçam a dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, vocês não vão morar nela. Embora vocês tenham plantado vinhos e beijantes, não vão beber do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões, e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, vocês recebem suborno, impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. Busquem o bem, e não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça dos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos Exércitos, tenha misericórdia, remanescer com José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as frases, e gritos de arbustos em todas as ruas. Os latradores serão convocados para chorar, e os proteadores para se aumentar. Haverá lamentos em todas as rias, pois passarei no medo de vocês. Diz o Senhor, ai, de vocês, que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês pelo dia do Senhor? Isso é um dia de trevas, e não de luz. Será que um homem ou mulher fingido do leão, encontrasse luz, como alguém entrasse em uma casa, e encostando a mão na parede, fosse ficado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas, e não de luz. Uma escuridão total. Será sem um raio de claridade. Eu odeio. Isso aqui é o profeta, falando, em nome de Javé, eu odeio. Eu disse expressos, as suas festas religiosas, Luciano. Eu não suporto as suas assembleias solenes, ou cultos solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ofertas, dizem, ofertas de cereal, isso não me agrada. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunidade, não daria a perda de atenção. afastem de mim, o som das suas canções, afastem de mim, a música, das suas liras, e em vez disso, corram a retidão do meu rio, e a justiça, como o Ribeiro Pereira, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas, durante os 40 anos, no deserto, colação de Israel, a mim? Não, vocês carregam esse put, e queen, e mais dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, eu se mandarei para o exílio, para além do Damasco, que do Senhor, Deus dos Exércitos, é o seu nome. Pergunta o nome dele, quem é a voz? O que é profano, e o que é sagrado? Rápida, que textinho, não é? Devia ser, colocava no quadro, colocava na entrada de toda a igreja, que gosta de estar escrito. Por exemplo, culto, assembleia soleno, músicas, religiosas, são coisas consagradas. Quando a gente diz assim, eu vou consagrar essa criança, eu estou dizendo, eu vou entregar ela ao sagrado. Mas o que é que a velha, está dizendo pela boca de a voz, no capítulo 5, com relação aos cultos, com relação às assembleias, com relação às músicas, com relação às ofertas, sacrificiais. O que foi que ia haver, disse que tem a morte? Hein? Eu odeio. Por que eu odeio? Esse dito, eu vou contar com vocês. Porque vocês fazem culto aqui dentro, e quando saem, vocês deixam o pobre, passando fome, um injustiçado sem justiça, vocês ocupem, vocês pegam suborno, então, peguem todo o sacrado, dado de vocês, e joguem fora. Em Amós, irmãos, sagrado o que é? Ou o que seria sagrado? No livro de Amós. O que é que vocês me dizem? A gente está acordado da fome. Eu estou por mim. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? Ei, irmão? Seria que eu for por mim, necessitado. O Erasmo está aqui, isso aí é ruim, não tem que falar disso. O Erasmo está dizendo que sagrado é se ocorrer necessitado. Eu me dava. Isso é espírita. Isso é coisa de espírita, irmão. Sagrado é o que é que é um folheto. Sagrado é você ver alguém com fome e fazer uma oração por ele e dizer assim, vai em paz. O meu pastor me ensinou isso, de que adianta eu estar no banho, eu estar no banheiro, eu estar no vestido, e não falar de Jesus, e esses cadastros morreram para a gente achar e para o inferno. Mas a pergunta não é essa. É que a igreja que eu me converti não dava banho, não dava comida, não dava nada. E muitas dessas pessoas que recebiam folheto, morriam. Sem Jesus, fico fome. O que é sagrado em nós? Não está ali a vida. Ou, fazer o bem é sagrado, estabelecer a justiça é sagrado, o que mais? Ou, não compactuar com o mal, e aqui vamos ter cuidado, porque falar de mal, antes de ficar portar um mal, uma banderola. Gente, vocês não viram que esses dias sempre passaram na porta da igreja, olharam para dentro, e viram as banderolas, e disseram, só porque é feio. Está cheio de quem vai ter banderola? está no mal, está cheio de mocinho, e não vai ter banderola? Tem uns que até berdo com o que vai ter banderola? Porque profano, é sempre o que o outro faz. E o mal, é o mal que está onde? Normalmente o mal está na casa de quem? Está na casa do? Ou, na minha casa não. Irmãos e irmãs Não preciso me alongar Porque alguém já disse que para um bom entender Doce, irmão, duas palavras Ou poucas palavras ou uma palavra baixa E eu vou pedir permissão Para você voltar ao capítulo 5 E você lê comigo Permita-me a parte do verso 21 Bruno Zé Eu desprezo as festas religiosas de vocês Eu não suporto As acelecioneiras Mesmo que vocês entrarem no local Sejam festas de cereal, você não vai me agradar Mesmo que traga as melhores ofertas De comunhão, não darei a menor atenção Eu não gosto Das músicas de vocês Eu não gosto Eu não gosto Peguem suas liras Peguem seus shows E quebrem para quem for Porque não é para mim Isso não é para mim Porque se toda música Com a música da glória de Deus Se fosse para ele Nós já teríamos Zerado O assassinato de mulheres Os guerreiros de guerreiros de pobres Irmãos e irmãs Fabiano lhe mandou um vídeo Sexta-feira Consternado O cidadão passa uma Amarok Branca Eu não sei se ele mandou para mais alguém Ele passa A Câmara da Rua Firmando É cama da rua É cama da rua Aí o Amarok passa Aí tem um cidadão dormindo na calçada Gente, isso está afirmado por cama da rua Não é vídeo Cacetada O cara para o Amarok Obviamente Vem os escuros Subter os que ele está olhando Aí o Amarok sai na cama E aí só Você não agrediu De repente Amarok volta Para o convívio Amarok volta Em toda velocidade Consternado O cara faz a volta E entra E é Na calçada Em cima O Fabián O Fabián O Fabián O Fabián O Fabián Eu não sei como foi aquilo Mas Inclusive ele passa, volta e passa. Então, isso é o modo de Deus. Eu acho que hoje, por todo escalabilidade, o rapaz consegue sair com o lençol puxando, par com ele, ele arranca e aí ele passa a volta. E não dá pra ver se ele está contado, se ele está contado, porque ele está vencendo a vida dele. Ele só foi ver se ele colocou uma coisa assim, puxou uma coisa. Pô, irmãos, eu tenho tanto medo dessa igreja que considera profana a bandeirola. Que sagrado é o templo, mas que uma vida na rua é profana e logo se é profana pode ser atacada, vivida, machucada, destruída, prostituída, que seja. Para finalizar, Mateus capítulo 25. Esse é um texto que a gente lê e relê, tá certo? De Amores. Irmãos, o tal de Gustavo Vieira me perguntou, no Reinaldi, o que uma igreja, como a igreja do Vieira, precisa fazer para ser coerente na sua caminhada. E a resposta que eu dei ao tal de Gustavo Vieira está ali, foi que uma igreja que se propõe a desafiar riquezas, uma igreja que se propõe a incluir homens e mulheres em qualquer condição, uma igreja que se propõe a denunciar a pistolagem e a violência, seja ela do que linguagem, tem que estar ainda mais atenta como trata o dinheiro, como trata o outro, como trata a outra, porque coerência é uma questão complicada, porque coerência se traduzia entre prática e discurso. E a prática e discurso que está aí não batem em absorção. Mateus capítulo 25 comprou com essa palavra que a gente diz Jesus, veja que eu não estou lendo Paulo, não estou lendo teólogos e tal, não estou nem ouvindo sociologia e fazendo citação e filósofo, estou lendo o Bíblio que está escrito, apenas o que está escrito. Odeio seus cultos, suas ofertas, Milano, essas músicas todas, não quero, essas ofertas para mim, para mim nada, para mim nada. Vocês, vocês são estranhos, isso foi dito em uma época de avós, pergunto-me, vocês estavam distante de nós? Era para ter uns 70 milhão de pessoas morando nas ruas, porque a igreja de Jesus, tão rica que é, não consegue acolher, era para Lagoas com esse esse nível de um projeto maravilhoso e o Espírito Santo que tem quase 45% da população grita-contestante, fosse o segundo, não, o primeiro lugar no Brasil que mais mata mulheres, o segundo somos nós. E o Evangelho é esse? Que sagrado é esse que eu chego na rua? Que sagrado é esse que mulheres de grandes apanham? pesquisa do pastor Cleminho Fernandes do Rio, delegacia de São Gonçalo, de cada 10 mulheres que chegavam à segunda para prestar queixa, pelo menos sete escândalos eram evangélicas, mulheres de pastores, espírita, pesquisa de Valéria Menina, paulista, doutora em teologia, de cada 10 mulheres que apoiam no Brasil, no Brasil sete, hoje, são evangélicas. Que sagrado é esse? Que sagrado é esse? E finalmente, por favor, o famoso texto do julgamento das nações, Mateus 25 verso 31, por favor, que é encontrado também, quando o filho do homem vier de sua glória com todos os anjos a sepaciar em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas dentro dele e vai separar umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos modos e colocará as ovelhas à direita e os modos à esquerda e então o rei vai dizer aos que estiver à direita. Pelo bendito do meu pai, receba o comeranço e o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome, vocês me deram comida, eu tive licença, me deram bebida, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitem de roupa, vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. com justos um vizinho, quando lhe vimos assim? Ele disse todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequenos, vocês fizeram isso. Aí, irmãos, a cena me chocou, André, essa semana. que o pai tenta entrar clandestinamente no país cristão, nos Estados Unidos, que o presidente é cristão, que defende a família, que quer limpar o mundo das femininas, das autistas e das gays, quer construir um muro. Aí, esse pai atravessa a esposa, quando a filhinha de dois anos, que ele mandou esperar, se joga no livro. Ele volta desesperado, volta lá dentro da camisa, dá dois passos e a correnteza lenta. O corpo dele, da bebida, agarrado, o pescoço dele, foi encontrado a 500 metros, a chocar essas coisas. Eu não quero esse cristianismo para mim, se ser profano é denunciar a hipocrisia cristã, eu sou profano. Se ser profano é denunciar pastores pobres de rico, que fazem desses temas dos corpos e oito iranhas, para o povo ficar olhando para esses temas enquanto eles apobrecem de riquezas como o autobírus, malafaias, felicianos e tantos outros bilangos que usam o nome de Deus, eu não quero esse cristão. Esse sagrado eu não quero para a minha vida. Eu quero ser profano como Jesus era profano. Como? Eu comentei o pecado agora? Não. Jesus não foi morto, por outra questão, se não por ele profanar o que era sagrado. Primeiro, você não sabe que eu não plato e as espilhas do tempo? Isso aqui é consagrado, só que ele pode conversar os sacerdotes e ele diz, meu amigo, os meus sacerdotes estão com fome e a fome e a fome vem a preta do sagrado. Como? Vocês tendo um bicho que cai no buraco no sábado, o que é que vocês fazem? A gente vai buscar o bicho, vocês vão buscar o bicho, mas eu não posso morar no sábado. Você profanou dando o seu profano. Dez leprosos que não podiam entrar no templo. E o livro do Levítico que as pessoas usam para condenar os reis, Jesus pega Levítico e rafra, porque a Bíblia diz que se tocar no leproso você fica leproso também. E Jesus toca, e Jesus cura, e a Bíblia diz que os leprosos podem entrar na cidade, e Jesus fica do lado de fora, porque quem é profano não pode entrar na santa cidade de Jerusalém. Os leprosos fracos entram, e Jesus profano fica ali fora. Às quarta-feira Paulo Pérez disse aqui para mim uma coisa, que leu o livro que eu dei para trás a abertinha e o livro em que o autor dizia, você duvida muito, que no meio da multidão estava gritando crucifírica, crucifírica, crucifírica. Não tínhamos daqueles nove uns quatro ali, porque depois de curado todo mundo se esquece na época que já pegou. Sim ou não? Tenham medo de quem esquece na época que foi curado. Eu quero ser profano como Jesus. Eu quero ser profano como Jesus que faz o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Eu quero ser profano como Jesus que sabe que um sacerdote não pode tocar num morro, porque a vida diz que ele toca num morro fica podre, sujo. Aí Jesus já olha lá chorando, filho único, e diz, foi que houve? Ele tem o filho, morreu, acabou o bispo, era essa sua mulher? E ele toca e diz, ele está vivo. Jesus rasga todas as regras de sacralidade do seu tempo e ele é condenado porque os judeus sangros da época consideravam profano. que a profanidade de vocês, missionários de Chico Preto, seja abraçado todos que ninguém quer abraçar naquela cidade. Com certeza a igreja não irá crescer, porque as pessoas sofrem que o mal assim, uma vez André, resolvido o meu problema, eu não vou ficar brincando de profano, eu vou procurar um lugar em que eu possa me achar melhor do que eu estou. É óbvio. Por isso que as igrejas que oprimem crescem muito mais do que as igrejas que libertam. Mas esse é um paranoico e só terapia resolve. Mas eu quero dizer a você, em Amós, profano é corromper a justiça, é oprimir o pobre, é aceitar o suporo. É isso? Ou são os fundos solenes, vazios e honestidade e espiritualidade de Deus. Em Jesus, em Jesus, Antônio, em Jesus, dar um prato de comida é sagrado. Em Jesus, ver alguém na rua no cuir e dar sua blusa é sagrado. Em Jesus, ver alguém com frio dar um cobertor, ver alguém precisando de um abraço, irmãos, pasmem, vigiam, quem é que é do lado de solidário? Levanta a mão, por favor. vocês que vão para a rua saber que as pessoas que estão na rua mais querem também tem comida de banho é um abraço. Eu ouvi do padre Lino do Fortaleza, líder da pastoral de rua do Ceará, perguntou as três coisas mais importantes para os moradores de rua que tinha do Ceará. A primeira de todas, um abraço. A segunda, banho e a terceira comida aguarda e trabalha a quinta na casa. Sagrado em Jesus, é me ver doente e me visitar sem nem saber quem eu sou, sem nem merecer. Sagrado em Jesus, Camila, são atitudes e não discursos. Por isso que ele vai dizer eu não isso conheço, porque lembrei que o texto diz assim, mas nós curamos, nós expulsamos os demônios, nós pregamos em teu nome e a vida disse que Jesus disse, desculpe, eu não conheço vocês. Então, leia, veja que engraçado, em amor de Jesus, que a igreja religiosa brasileira majoritária e considera profano e sagrado. E o que a igreja evangélica é considerado sagrado é profano. Fica você para escolher se você quer ser sagrado aos olhos dessa igreja que está ali ou se você quer ser considerado sagrado aos olhos de Jesus de Nazaré. Só no lembrei. Que esse que for considerado sagrado como Jesus pode ganhar presente. Não lembrei, mas provavelmente hoje tem o carcais da palavra forte. Pode ganhar uma coroa de espíritos. Ou pode ganhar uma cruz. Ou no mínimo cuspe na cara. Ou no xingamento do tipo Deus de tu cachaceiro, raparigueira, anátema. Não foram bem essas elogias que Jesus ouve os religiosos? Sim ou não? Mas é ele que é meu salvador. Eu sigo a um Deus profano. O que era sagrado profano e o que era profano ele tornou sagrado. O corpo da mulher luta, o corpo necrosmo, o corpo do filho da mulher e corpo, todos os corpos profanos pela religião junaica, Jesus Alexandre. Como toque, como abraço, é o seu bom sagrado. Aponto de dizer os publicanos e prostitutas entrarão primeiro e os fariseus não sentam se vocês sentam. Por isso que ele foi crucificado. Vocês escolhem se vocês querem ser sagrados aos olhos dessa igreja ou sagrados aos olhos de Jesus de Nazaré. E eu me assuntando em Deus quero ser profano a exemplo do meu salvador. Então nós vamos cantar uma música religiosa mas o ritmo é profano e como a gente faz aqui é mais profano ainda. Eu quero convidar a todos para que possam me ajudar a jogar essas cadeiras nessas mesas para o reino e nós vamos fazer uma grande roda aqui meu amigo está me sendo e e você me corrige só um minutinho só um mentinho só um minutinho só no piano que eu da sua atenção porque eu vivo que nasceu no arco joelho está dizendo para no meu filho eu quero retornar mesmo nessa igreja profana e eu ouvi na boca dela 15 dias atrás eu fiquei em crescimento do pequeno grupo dessa juventude que não acreditava mais que tivesse espaço quando ela pudesse desenvolver a vida dela porque ela ama a justa os seus pais acham que não mas ela não ajuda e ela me dizendo aqui eu quero na verdade ela está dizendo eu quero acerrar esse Jesus que o Jesus que lhes ensinava lá atrás era o Jesus que era sagrado era profano e eu queria orar para você vem cá eu queria que pessoal eu fico e essa por favor fica agora aí claro o Espírito Santo dá um toque nesse atenção que não tem mais gostaria de publicar a sua decisão de seguir Jesus nessa igreja profana tem mais a ver que gostaria de glória a Deus tem mais a ver que gostaria de se glória a Deus tem mais a ver que gostaria de vir aqui a glória a Deus imagina se toda profanidade fosse um banderol se toda profanidade fosse você todo sábado e uma barraca sensual e música que é mais alta do que as caixinhas do sol daquelas daqueles pais famosos amado pai louvado seja Deus vamos para divino amor Deus que é mãe pai de todas e todas ouvemos a tua bênção que nós possamos ao Senhor olhar sempre para Jesus nos livrem de estar colando mosquitos e colhendo caminhos não é fácil receber pedradas dentro em riqueza ações xingamentos mas você só contou tudo isso por amor aqueles e aquelas que o sagrado da religião judaica tinha esquecido o Senhor quebrou todas as regras para incluir o que o Senhor chamou de reino de Deus homens e mulheres de todas as regras de todas as gerações abriu a porta porta que dizem que é fácil dizem que esse caminho que essa igreja conforme é o dardo não é o Senhor esse é o caminho estreito o que aqui nós estamos querendo não é coar nos quilos para coir camelo a gente aqui quer coar camelo a gente aqui quer cuidar da vida para poder ter um coração sensível uma postura de partilha de cuidado que recebe o corpo do outro e da outra e não limpear a natureza criada que é sagrada e não tratar dinheiro como ídolo nós aqui queremos ser pessoas desmustadas totalmente desmustadas de regras de poder de Estado sobre nome de Roma a gente quer ficar nulo e tudo isso a gente na verdade quer profundizar o que a tua igreja acabou adotando o poder o Estado do Pemplo o número de pessoas desrescendo dos feridos e das feridas por isso a pessoa do livro eu lhe peço que o Senhor abençoe quantos demais que o meu me dente é que eu quero seguir a esses Jesus que não se preocupa muito com o ritual mas está muito preocupado com a vida foi por pessoas que Jesus morreu foi Ele que disse eu não vim tirar eu não vim destruir eu não vim matar eu vim dar eu vim ressuscitar eu vim servir eu vim ser exemplo aleluia pois em teu nome eu lhe emprego todas e todas que vieram à frente lhe emprego toda a comunidade a ser real e dessa noite que cada um e cada uma faça sua avaliação para não estar pegado ao prédio à mesa ao livro ao canelo ao ônibus a coisas sagradas mas lembre que sagrado é o ato o ato de amar é sagrado o ato de perdoar é sagrado o ato de repartir é sagrado o ato de andar segundo a vida é sagrado o ato de respeitar a capacidade do outro é sagrado o ato de não prostituir ninguém nem se prostituir é sagrado o ato de não explorar ninguém é sagrado que sagrado para nós seja a resistência ainda que essa resistência sobe para nós uma coroa de espírito ou uma coro de espírito mas melhor existir algum tão vendido nessa parceria que é a região poder de eu nós dizemos não queremos andar com aqueles e aquelas que ninguém quer fortalece fortalece Deus a igreja e recebe esse canto que teremos agora como nosso pedido de oração comunitária no nome de Jesus amém agora eu vou lhe pedir um pouquinho que correm as mesas do centro que correm sempre por baixo e as cadeiras e vamos formar um grande círculo que eu vou ajudar nesse pé para a gente então celebrar cantando o centro vem aqui aleluia vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você pega a sua carteira a sua bolsa né ninguém vai sair do seu lado ninguém não dá nada é possível vamos lá vamos lá vamos lá vamos no começo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos para a passão. 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 Boa noite! E a mesa final é o seu abraço de mesa para o pessoal que está do lado.